Três tipos, tristes. Peração! Muito bem, muito bem. Avança, avança. Atenção. Atrás daquele corpo para na hora. Fala pra na hora, pra na hora, fala lá. É, tem um bem não? Obrigada, minha gente. Vocês são todos muito melhor, nossa participação. E deixem embora da nossa previsão do bingo. Tchuu 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 ru, preenção do tempo Segundo a meteorologia, assim que começou a chover As gadovas fugiram do terreno pra curar um abrigo Final de que a chuva fina que cai agora na cidade Vai continuar por conta de ir Santa Clara clareou, Santo Minó dormiu Vai chupa, vem o sol pra enxugar o meu sol Santa Clara clareou, Santo Minó dormiu Vai chupa, vem o sol Pra enxugar o meu, vem o sol E vamos aos nossos comerciais! Chegou a hora dos comerciais! Vem ligados que vão não puxar! Dos meus comerciais! Veja como deixe-me esse dinheiro! O que há de ter cheio aqui? Chegou no final da lenda! Porque o senhor quer receber o estar da dica? Que a sua sala vem de acorda este daqui! O que há de ter cheio aqui? Chegou no final da lenda! Já pensou que há de ter que ir lá... Mundo à estreita Mas porra aí? Quem será que escondeu essa janela atrás? O que o senhor acha? Eu acho que poderá ter sido você Eu? Pequita? Não! Ou você? Eu? Morita? Ou será que terá sido aquela senhora ali em vermelho? Ali? Ali em vermelho Onde a senhora estava 10 minutos antes de começar o nosso programa Agora, suspeita Suspeita? Aquela criança ali Qual? Qual a sua fruta preferida? A sua água? Suspeita Eu vou investigar Ele vai investigar Eu estou perdido Ah! 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 A gente só vamos ao último bloco que deixa a maior hora certa Se ajuste A gente só pode da copa do relógio sem um cenário. Ela estava bem pendurada no cenário do programa. Como essa chave foi parasmada, ninguém sabe. Ari Osvaldo, ao seu dispor, perpetuo e contratado pela produção do programa, daqui a pouco prestará mais parecimentos sobre o caso. Horácio Mota, para o plantão de notícias. Um, dois, um, dois, três e... Quando o relógio vai luchar, o primeiro bota do supermeralho sai da turma. Atau, 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 atau... Atau, 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 atau... Então, blah! Vamos, blah! We don't know! Let's go! We just run! We don't know! We don't know! We don't know! Bate às sete, só bate às cabeiras, imita o chinês É dorado, bate às sete, só bate às cabeiras, passa a chile Tipaca, 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 tipaca Quando o famoso bate mais forte, só bate às cabeiras, fume e discote Tipaca, 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 tipaca Quando o famoso bate em qualquer hora, é a hora das cabeiras... ... e embora! Os nossos quebrem hoje os seminários já podem marcar todas as histórias Isso que são detetive e os falta que não brinca em serviço Mas uma pergunta não quer calar. Quem foi que escondeu uma chave do nosso querido trabalho? A gente não tem nada de problema. Mas essa pergunta vai continuar calada por enquanto, porque agora a gente vai ouvir mais CD. É difícil. É hora de cantar em CD. Banho de chuveiro, banho de mambira, banho de mambira. Banho é bom domar. Banho de chuveiro, banho de mambira, banho de mambira. Banho é bom domar. Lava essa cabecinha de dedo. Lava, lava. Banho, lava, peça os pensamentos. Lava, lava. Espega um peixocinha com todos os brazinhos. Deixa o corpo ensalulado. E pra ficar cheiroso, bonitinho e gostoso. E ser um menino tomado. Lava, 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 lava. Lava o corpo inteiro. Lava o corpo inteiro. Lava, lava e olha a azul gerado. E ser um menino tomado. E ser um menino tomado. Lava, 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 lava. Lava o corpo inteiro. Lava, lava e olha a azul gerado. E ser um menino tomado. 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 Chegou a alguma conclusão? Sim. Cadê? Sim. Bom, analisando as pistas e contadas da investigação. Cheguei a curva. De quem escondeu a sala e o cenário. Ah, sim, gente. Foi esta senhora aqui. Na Rosilda, tome a gente não tomou. Bom, beleza só a gente pesquisar o momento de entrar na hora gente precisa pra gente ir. Cheguei, meninos. Toma, Nona Rosilda. Gente, mas eu não tive culpa não, viu? Toma, Nona Rosilda. Toma, Nona Rosilda. Toma Nona Rosilda. Eu estava parrendo palco. Eu não encontrei essa chave atrás dos meus homens. Mas a senhora não sabia que essa chave era do relógio. Eu não sabia. Então, o que se ela for o pulso ainda aqui no programa. A minha filha só conseguiu, se não, se eu colocasse no rosto, já era ruim. Próxima, então. Aí eu fui limpar os picapões, e aí me deu vontade de andar, ele plantava um pouquinho, sabe por que ela tá? Ai, dona Rosinha, o que é que isso tem a ver com o Covid? Tem a ver com o filho de cantar no sonho de virela, entendeu? Sim, dona Rosinha, mas e daí? Acabou! E daí que o chafinho chegou e mandou o concurso embora, porque o programa já tinha começado, e lá no dia eu fui mais e se achava. Faz sentido. Dona Rosinha, a minha filha só já fez a hora. Eu não sei se com a almoça, eu posso mandar um recadinho pra minha filha que a audiência está me ouvindo? Olha que eu amo, eu não vou fazer atenção, a minha almovina vai dar um super recado pra sua super filha, super forte. Alô? Alô? Alô, Claudinha, é a mamãe! Falando pra você aqui pra almoçar. Dá um rádio um minuto aqui e vai aproveitar pra cantar uma musiquinha! Alô! 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 E a menina de soltação Sabia responderam Sabia responderam a não chorar de pôr Oh, meu Deus! Não vou cantar de novo! Obrigada, mereço! Lute comigo também! Bom dia! Não merece o que eu me amareço, o que eu me amareço! De nada, não há nada! De nada, não há nada! A senhora veste o narcotráfico de um mundo com a raiva de luta! A senhora veste o narcotráfico de um mundo com a raiva de luta! Não vou cantar com a minha filha! Não, meu Deus! A gente ainda vem revelando novas palitas! Nós acabamos de ouvir aqui, Felizes! Dona Alô Silva numa excelente interpretação da música! Sabia, ela fez o narcotráfico! Uou, 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 uou! E a menina gostava tanto do bichinho! Tchoró, 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 tchoró! É isso aí! E a gente faz o nosso programa, a gente está chegando ao final! E nós gostaríamos de agradecer, visamente, ao ouvinte do grau Pela sua indice que está mais na altura! Aaaaaaah! É isso aí! E quero desagradecer também a esse auditorio com sua participação calor! Muito obrigada! Muito obrigada! Aplausos! Aplausos Rádio Miruda está no ar Rádio Miruda está no ar Acompanhe o Brasil e gostaria de agradecer a presença de todos vocês e agradecer também a nossa equipe técnica que está saindo com a gente e agradecer também a última justiça do Bahia pelo seu autor Rádio Miruda está no ar Acompanhe o Brasil e gostaria de agradecer também a Rádio Miruda Aplausos